A Nicole, o Giovanni e o Lorenzo nem se conhecem, mas tem uma coisa em comum, o vício pelo celular. E parece que não é só eles não. Hoje em dia, tá todo mundo conectado e o tempo todo. Então, eu acho que eu sou um pouco viciada, porque eu acordo e já pego o celular pra ver as notificações. Eu acho que eu devo passar umas seis horas, mais ou menos, cinco, seis horas por dia olhando o celular. Realmente, eu passo muito tempo no celular, todo dia. Às vezes a gente não percebe, mas fica na tentação toda hora de mexer. Realmente, mais do que deveria. Segundo uma pesquisa feita pela Universidade Estadual de São Francisco, na Califórnia, as pessoas interagem em média 2.600 vezes com o celular. O que dá cerca de duas horas e 25 minutos tocando a tela dos smartphones. Ainda segundo a pesquisa, este comportamento excessivo pode causar a depressão, a ansiedade e até o isolamento. Segundo José Rubens Salles de Toledo, mestre em filosofia e autor do livro, A Tecnologia Acima do Bem e do Mal, ficar muitas horas nos smartphones, pode causar diversos problemas. E isto pode causar um desencantamento do mundo. O fato de ele ficar ligado no celular, full time, isso também o tira da presença no mundo. Quer dizer, ele deixa de ler um livro, ele deixa de conversar com um amigo, ele deixa de se interagir com as pessoas que estão ao seu redor. É uma vida artificial, ela não é uma vida autêntica. Porque o fato de você estar em uma rede social com 300 pessoas, será que você realmente tem 300 amigos? José Rubens constata ainda que as crianças que não ficam nas redes sociais com frequência, desenvolvem outras habilidades. O instinto, a imaginação, a criatividade dela aflora. Por quê? Porque você não está dando coisas prontas para ela. Ela que está criando. É o poder criativo dela que está vindo para fora. Laís Peçanha, para a Rede Vida de Televisão.